Olá, caro ingressante da Engenharia Elétrica. Sou Gustavo, professor da Elétrica da Poli. Temos uma proposta de currículo para você. O percurso competências. Estamos no meio de uma revolução tecnológica com grandes avanços em diferentes áreas. E o engenheiro eletricista é fundamental para todas essas novas tecnologias, como energias renováveis e carros autônomos, entre as muitas outras. E por isso, devemos formar nossos alunos para serem inovadores e líderes comprometidos em melhorar a sociedade. Para isso, precisamos de engenheiros com um novo perfil, que é o que o percurso competências vai oferecer. Nossos alunos devem ter uma base sólida nos fundamentos da engenharia, apoiados pela física e matemática e computação, ao mesmo tempo que eles se dedicam a buscarem novas soluções para demandas de engenharia da sociedade. Mas, afinal, o que é uma competência? Não é só ter conhecimento técnico-científico. Precisa saber usar esse conhecimento, suas habilidades e atitudes para resolver problemas. Por isso, temos que focar no desenvolvimento de competências. Acreditamos que as principais competências de um engenheiro eletricista inovador da Escola Politécnica são modelar e simular fenômenos e sistemas, ou seja, transformar o mundo real em modelos para melhor compreender e otimizar as soluções. Também conceber soluções inovadoras, olhando para a sociedade e meio ambiente com ética, desenvolvendo a criatividade, experimentação, empreendedorismo e liderança. Desenvolver projetos de engenharia, a principal atividade do engenheiro, focando no projeto da solução, na sua validação e no planejamento. No entanto, o engenheiro também não trabalha sozinho e queremos dar uma atenção especial para a formação interpessoal, dentro das disciplinas, desde o começo do percurso. Hoje, os projetos de engenharia são multidisciplinares e saber trabalhar em equipe é fundamental. O engenheiro precisa saber comunicar-se com sua equipe, seus clientes e com o público geral. Precisamos também preparar nossos engenheiros para o futuro. Para isso, precisamos de uma base sólida de fundamento e buscar novos conhecimentos e desenvolver novas habilidades de forma independente. Isso é crucial para podermos trabalhar com novas tecnologias e ferramentas. Para conseguir desenvolver essas competências, escolhemos uma abordagem moderna baseada no desenvolvimento de projetos. Projetos desde o início do curso. Olhamos para a estrutura do percurso tradicional e os conteúdos e áreas de conhecimento. Ao invés de colocarmos várias disciplinas em paralelo, por exemplo, física, cálculo, álgebra linear, programação, juntamos esses conteúdos em grupos e em torno de projetos integrativos. Então, escolhemos temas para os projetos que fossem atuais e conectados com a sociedade. Escolhemos quatro grandes projetos a abordar os conhecimentos de todas as áreas existentes hoje no percurso tradicional, mas com um aspecto prático e aplicado, resolvendo problemas reais da sociedade. Combinamos os diferentes núcleos de conhecimento em matérias, integrando seus conteúdos. Nós associamos partes práticas às matérias teóricas, melhorando o aprendizado. Nos dois primeiros meses, o aluno terá só duas matérias e depois três matérias ligadas ao projeto. Essa integração foi pensada para otimizar o seu rendimento. Você vai aprender mais e melhor. O módulo de fundamentos vai suprir as necessidades das disciplinas em matemática, física e fundamentos da engenharia. Com isso, criamos uma estrutura curricular moderna, trazendo contato com a engenharia elétrica logo no primeiro ano, trabalhando a resolução de problemas reais, integrando conteúdos, conectando-os aos fundamentos, motivando os alunos e contextualizando a teoria. Antes, no percurso tradicional da engenharia elétrica da Poli, entravam 170 alunos. Neste percurso, os dois primeiros anos são focados em disciplinas de matemática e física, que são oferecidas para todos os cursos da Poli. Depois do BN, os alunos da elétrica fazem um terceiro ano em comum, que foca nos fundamentos da engenharia elétrica. Ao final do terceiro ano, os alunos fazem a opção entre uma das quatro ênfases, automação e controle, eletrônica e sistemas computacionais, telecomunicações e energia e automação. No percurso por competência, focado em projetos, alunos interessados em fazer parte desse percurso vão se inscrever para realizar um triênio equivalente, para depois optar pelas ênfases de automação e controle, eletrônica e sistemas computacionais e telecomunicações. Caso tenhamos mais de 30 alunos interessados, faremos um sorteio público durante a semana de recepção, para escolhermos os participantes do percurso competências. Veja mais informações sobre o percurso e competências no site e dúvidas por e-mail. Faremos uma apresentação para tirar dúvidas na semana de recepção. Obrigado.